Briga demais, nem sei porquê Loucura me chama na cama E depois briga na rua O tempo dói sem você Saudade que queima no peito Especialista em sofrer Pele na pele Com você não tem igual a ninguém A ninguém, a ninguém E agora você já sabe o poder que tem Me faz de refém Me faz de refém Pense o que quiser Só quero que acredite em mim Eu sou sua mulher E esse sentimento é só seu Só seu Love, 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 Love